Meus irmãos e minhas irmãs Nós vamos cantar Essa música que tem uma profundidade Tão grande Simão Filho de Jonas Tu me amas? Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Preste atenção Pedro Tinha sido escolhido por Jesus Para ser o primeiro Papa da igreja É uma grande missão Sim ou não? Imagina Jesus chegar em você e falar Você vai ser o Papa da igreja Você ia tremer na base Foi isso que Jesus falou para Pedro Pedro, tu és Pedro E sobre esta pedra te ficaria a minha igreja Diga Senhor Jesus Tu és o primeiro Na minha vida Eu quero te amar mais do que tudo E que todos E se você estiver falando isso com sinceridade Prepara as tuas costas Porque Deus vai lhe entregar hoje uma missão Porque quando a gente ama Deus fala A este eu posso confiar muita coisa E eu sinto que Deus quer confiar muita coisa a vocês Deus quer confiar muita coisa a nós Amém? Diga Senhor Jesus Pode contar comigo Pode contar comigo Pescador de homens Deus farei de ti Te conduzirei ao reino do meu Pai A face do Pai A face do Pai é esta que olha pra ti Pois quem me vê Vê o Pai Escuta isso Simão Filho de Jonas Tu me amas Sim Senhor Tu sabes que sou teu amigo Simão Filho de Jonas Simão Filho de Jonas Tu me amas Sim Senhor Tu sabes que sou teu amigo Simão Filho de Jonas Tu me amas É você e Deus hoje É você e o Senhor Ele te chama mais uma vez Mesmo que você tenha errado Mesmo que você tenha fraquejado Ele está te chamando de novo Amém? Pescador de homens Simão Filho de Jonas Simão Filho de Jonas Tu me amas Canta igreja Sim Senhor Tu sabes que eu te amo É você e Deus vai Simão Filho de Jonas Tu me amas Simão Filho de Jonas Simão Filho de Jonas Simão Filho de Jonas Tu me amas Aí que teu braço Canta Senhor Tu sabes tudo Senhor Tu sabes que eu te amo Senhor Tu sabes que eu te amo Deus te amo Deus te amo Apacenta minhas ovelhas Apacenta o meu rebanho Apacenta os meus cordeiros Apacenta minhas ovelhas Apacenta minhas ovelhas Apacenta o meu rebanho Apacenta o meu rebanho Apacenta os meus cordeiros Apacenta os meus cordeiros Eu te amo Jesus 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 Senhor Tu sabes tudo Senhor O que? Tu sabes que eu te amo Senhor Tu sabes tudo Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Tu sabes que eu te amo Apacenta minhas ovelhas Apacenta o meu rebanho Apacenta os meus cordeiros Apacenta as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas Apacenta o meu rebanho Apacenta os meus cordeiros Apacenta os meus cordeiros Apacenta os meus cordeiros Só quem ama Eu te amo Jesus Só quem ama Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Só as mulheres apaixonadas por Jesus vai Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus E os homens Você é homem que é apaixonado por Deus Canta Eu te amo Jesus 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 Jesus Eu te amo Jesus Amém? Amém! Amém! Obrigado.